Fala, galera! Bem-vindos ao nosso vídeo semanal de Cogna Educação S.A. Desta vez, um vídeo bem completo com os resultados do 2T21 e, é claro, a nossa análise técnica completa das ações COAGN3. Vou aproveitar o início desse vídeo e convidar você, mais uma vez, a estar presente no curso de análise técnica do canal. Exatamente, nós temos um curso e será realizado na terça, quarta e quinta da semana que vem, de forma remota, pelo Google Meet. Os alunos têm curtido bastante o nosso curso. Se você tiver interesse, entre em contato conosco pelo WhatsApp, que está aparecendo abaixo do seu vídeo. Falando de COAGN3 e falando de estratégia, possibilidade de estratégia de entrada em Cogna, vejam só que está complicada a coisa, hein, galera? Vejam só que o preço fechou na sexta-feira, 3,32, queda de 5,4% na semana, mais uma semana negativa da ação. O que vai acontecer será na semana que vem, hein? Vamos para o vídeo, então, meus amigos do Milhão! Oi, Roberto! Oi, amigos do canal Milhão! Trouxe aqui duas notícias da Cogna. A primeira notícia saiu ontem no site Infomoney. O título é Cogna registra queda de 85,4% do prejuízo líquido ajustado no segundo tri para perdas de 20,37 milhões de reais. A Cogna, COAGN3, teve um prejuízo líquido ajustado de 20,4 milhões de reais no segundo trimestre, uma queda de 85,4% nas perdas, se comparado com o mesmo período de 2020, quando teve perdas de 140 milhões de reais. E a receita líquida foi a 1,3 bilhão de reais, uma redução de 5%, refletindo as pressões de receita no ensino superior presencial, mas foi compensado pelo crescimento observado nas receitas de ensino superior, EAD e VASTA. Já o EBITDA, ele foi de 329,5 milhões de reais, agora no segundo trimestre de 2021, representou aí um crescimento de 173% na comparação com o mesmo período de 2020. No mesmo período, a margem EBITDA recorrente atingiu 25,3%, uma expansão de 16,5 pontos percentuais. Teve também uma declaração do Rodrigo Galindo, CEO da Cogna. Abre aspas. A Cogna apresentou, pelo segundo trimestre consecutivo, resultados positivos, consistentes e fortes, comprovando a sustentabilidade do nosso plano de reestruturação apresentado no final de 2020. Além disso, a companhia avança na construção do mais completo e digital ecossistema de educação do Brasil. Esse novo modelo de negócio coloca a companhia de volta no caminho do crescimento, com maior racionalidade na alocação de capital e recuperação de rentabilidade. Fecha aspas. A outra notícia é no site Seu Dinheiro, falando sobre o mesmo assunto do balanço da Cogna. Aqui eles estão também falando sobre o porquê dessa melhora, que ela refletiu aí pela menor taxa de alunos inadimplentes e a diminuição dos gastos com docentes. Eles ressaltaram também outros destaques do balanço, como a geração de caixa operacional pós-capex, acumulado no semestre, que foi de R$ 197 milhões, ante um consumo de R$ 2 milhões no primeiro semestre do ano anterior. Mas ainda mesmo com essa melhora verificada no segundo trimestre, tanto os analistas da XP quanto do BTG Pactual, eles estão cautelosos ainda em relação à capacidade da Cogna de continuar essa recuperação e voltar a oferecer lucros aos seus acionistas. A XP tem um preço-alvo de R$ 5,10, o que representa um potencial de alta de 50%. E no caso do BTG Pactual, o preço-alvo foi revisado de R$ 4,00 para R$ 3,50. É isso, pessoal. Duas notícias sobre a Cogna. Vamos agora então para a análise gráfica e técnica das ações COGN3. Abraço, Roberto. Abraço, amigos do canal 1 Milhão. Até a próxima. Vamos que vamos então, amigos, depois da divulgação das notícias de Cogna Educação e principalmente o seu balanço, o aguardado balanço 2T21, que o Gustavo acabou de compartilhar conosco, a gente vai para a nossa análise técnica aqui na melhor das expectativas para as próximas semanas, né? Sempre aí aguardando uma reversão de tendência no sentido de valorização desta ação. Por enquanto, viés de baixa em COGN3, tá? E o que chama a atenção aqui é que os preços estão respeitando esta LTB de cor verde que havíamos desenhado, tá? É uma referência importante para nós com relação à ação COGN3. da semana passada para essa foi um caicá geral e desmontou, inclusive, o nosso Harami de alta, que a possibilidade da confirmação do Harami de alta não se concretizou e rompeu para baixo o segundo candle do Harami e o papel veio buscar aqui outros suportes importantes, aliás, um suporte importante, na nossa opinião, que foi o valor R$3,42, que é a linha rosa horizontal. No viés de baixa, os alvos técnicos ainda são R$2,99 a linha vermelha horizontal e mais para baixo R$2,71 a linha azul anil horizontal. Será que vai chegar até esses níveis na casa dos R$2? Ou será que tem reversão de tendência durante a semana que vem, hein? Vamos aguardar, então. E também vamos olhando os nossos indicadores técnicos na possibilidade de montar alguma estratégia na ponta comprada a partir da semana que vem. Será que rola ou não rola, galera? Bom, vamos ter esperança, não é mesmo? Na porção intermediária do site investing.com e COGN3, nós temos o OBV, que começa a apontar para cima, isso não é novidade nenhuma, tá? Detalhe para vocês, porque ele já fez isso aqui e o papel veio para baixo, já fez isso aqui e a cotação de COGN3 veio para baixo. Então, eu não me empolgo com essas alternâncias entre subida e descida de OBV. Eu quero ver o conjunto da obra, todos os indicadores técnicos mostrando o sinal de entrada, tá? Por enquanto, não tem aqui em IFR, tá? Ele apontando para cima novamente, mas, contudo, não rompeu de baixo para cima o limite de 30 do indicador. Num passado recente, ele veio aqui para baixo, na região de sobrevenda, mandou sinal de entrada. E o que aconteceu? O papel veio para baixo com tudo, hein? Então, as notícias que vieram de COGN, apesar de melhores, ainda são ruins, lembro vocês, tá? Então, tem que tomar cuidado com a possibilidade de especulação nesse papel. A gente tem que ter toda a atenção no mundo quando montarmos a nossa estratégia, montarmos com Stop Gain e Stop Loss bem definido, uma estratégia bem definida, tá? Porque, claro que é arriscado em função das notícias não terem sido tão boas assim, a ponto de COGNA SA ter mostrado aí um lucro ou uma reversão de tendência em termos numéricos de balanço financeiro, digo para vocês. Vamos para outros indicadores técnicos, então, nesta análise do dia 14 de agosto, visando aí a segunda quinzena do mês de agosto. O que será que vem pela frente, hein? Vamos, então, em momento de 10 períodos e, na sequência, histograma MACD muito importante nessa fase de caicai, não de COGNA, mas da maior parte das ações listadas no nosso índice BOV e também as não listadas, não é? É um caicai geral neste mês de agosto, hein? Não foi diferente do mês de julho, hein, meus amigos? Vamos, então, em momento de 10 períodos. Como é de nosso costume, nós traçamos uma linha horizontal de cor vermelha que no referencial do zero do indicador momentum de 10 períodos está um ótimo indicador que nos sinaliza entrada no swing trade. O canal milhão é um canal puramente de swing trade, tá? E o que acontece aqui? Ele está lateralizado e isso pode significar, sim, uma divergência de alta, tá? Enquanto o preço cai, ele começa a lateralizar, inclusive aqui fazendo fundos fundos levemente ascendentes, não é? Bem discretamente aqui, fundos ascendentes. Aguardemos, então, pode ser que o papel comece a lateralizar, o que não é de todo ruim para esse caicai generalizado que foi desde uma máxima de R$4,90 até a presente data, em R$3,32. Muito complicado, muito complexo as ações, a precificação COGN3. Vamos para a MACD agora. Esse daqui eu diria para vocês que está com um sinal neutro, tá? Não confiarei nesse indicador em função aqui das colunas na porção negativa estarem praticamente do mesmo tamanho nos últimos pregões. O que manda aqui, de fato, são as duas linhas que representam as médias móveis exponenciais de 12 e 26 períodos na ação. Ambas apontadas para baixo e paralelas, tá? Sem sinal de entrada. Por enquanto, vamos em estocástico agora. Vejam só, galera do Canal Milhão. Temos na tela o estocástico de 14 períodos na ação da Cogna SA. O que acontece? A linha vermelha está na região de sobrevenda do indicador, tá? Não tem sinal de entrada por enquanto. Linha azul começa a apontar para cima. Aguardemos, então. Aguardemos também a possibilidade de rompimento da LTB para aí pensarmos juntos numa possibilidade de estratégia de entrada em Cogna Educação SA. Será que é o momento de entrar mesmo se os indicadores mandarem sinal de entrada e houver o rompimento da LTB, galera? Em função, digo, dos resultados de Cogna. Postem nos comentários a opinião de vocês. Estou curioso para compartilharmos informações e estratégias para a Swing Trade. Valeu, galera! Procurei fazer o meu melhor nesse dia 14 de agosto nesta análise técnica das ações ordinárias de Cogna Educação SA. Quero saber a sua opinião a respeito tanto de Cogna quanto da ação COAGN3. Um abraço a vocês e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!